Então, gente, pro nosso pão, né, os ingredientes estão aqui, eu vou usar essa bacia grande aqui, uma colher de pau, que eu acho melhor pra mexer, vou usar 200ml de leite, o leite tem que tá morno, gente, pra dissolver o fermento, né, e pra ele pegar, dar uma consistência boa e uma maciez no pão. A gente vai usar também 50g de açúcar, porque eu vou fazer só meio quilo de farinha, eu falo meio quilo, gente, mas pode ser um pouco mais de meio quilo, porque eu vou usar pra sovar a massa e vou usar também pra dar o ponto, né, o ponto na massa do pão. E aqui tem duas colheres e meia de margarina, né, manteiga, e eu vou usar dois ovos também, então, e vou usar depois uma gema pra pincelar no pão. Pronto, gente, eu já derreti a manteiga, ó, vou colocar aqui, aí vou colocar logo 200ml de leite morno, eu esquentei no micro-ondas também, e vou abrir o fermento, gente, já vou colocar aqui junto pra... Gente, eu já adicionei, né, a manteiga e o leite, agora eu vou abrir o fermento e vou colocar ele todinho. Vou adicionar, gente, também o açúcar, ó, as 50g de açúcar. E agora é só mexer tudo, né, pra misturar bem e dissolver o açúcar e o fermento. Aí, gente, depois que tá tudo dissolvido, eu vou adicionar essa pitadinha aqui, ó, meia colher, porque é só meio quilo de massa que eu vou fazer, de sal. Aí a gente mexe tudo e agora a gente vai começar a adicionar a farinha, né, aos poucos, tá bom? Agora eu vou colocar aqui nesse copo medido, ó, meio quilo de farinha de trigo. Quando vocês colocarem a farinha de trigo no copo medido, vocês dão assim uma batidinha, ó, que é pra ficar um copo bem cheinho, porque senão não vai dar certo. Gente, eu também vou colocar os dois ovos, eu já ia esquecendo, né, da receita, eu já ia esquecendo de colocar os ovos. Eu vou colocar direto, gente, porque eu sei que esses ovos aqui estão bons, tá? Pela cara dele tá dando pra ver que eles estão bons. Pronto, os dois ovos estão aqui. E agora eu vou precisar de um garfo pra mexer e misturar tudo bem misturadinho, ó. Tá bom? Então vocês vão misturar. Pronto, gente, ó, tá aqui um copo de farinha de trigo, aqui tem meio quilo, tá? Aí eu vou adicionando aos poucos e vou mexendo. Até ela desgrudar da panela, né, dar aquele ponto na massa. E aí vocês vão colocando e vão mexendo. Ah, gente, lembrando que essa massa aqui a gente vai sovar, tá? O pão ficar bem macio. Aí vocês vão mexendo. Aí vocês vão mexendo. E aí Então, gente, como de costume, né, os 200ml de leite deixam a massa bem mole. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar mais farinha de trigo até dar o ponto. Pronto, gente. Eu coloquei aqui a farinha de trigo, ó. Já deu o ponto que eu quero, esse ponto aqui que ela fica desgrudando, ó. Aí eu vou passar ela pra mesa. Vou limpar a mesa direitinho. Eu já tinha passado um álcool na minha mesa, né, mas eu vou passar de novo. Limpar que é pra me sovar essa massa bem sovada pro ponto ficar bem macio, ó. Aí quando ela tá nesse ponto aqui, você já pode tirar, né, passar pra mesa ou pro lugar que você tiver que você possa sovar a massa e sovar pra deixar descansar. Gente, agora eu vou jogar um pouco da farinha de trigo aqui. Eu já passei álcool que tá na mesa toda pra gente poder usar. Aí, gente, eu vou pegar a massa. Já lavei minha mão, tá? Tá bem limpinha também. Aí vamos colocar a massa aqui, ó, que é pra sovar ela, tá bom? Tchau, tchau. Aqui, gente, a nossa massa, né, ficou aqui. Eu coloquei nesse refratário de vidro pra ela descansar. Aí eu vou deixar ela aqui, gente, por em média duas horas, tá bom? Porque quanto mais tempo fica, mais tempo a massa cresce. E é importante, gente, que na hora de sovar, sovar a massa bem pra ela poder, né, inchar bastante e ficar um pão bem macio. Aí, gente, eu vou deixar ela tampada. Eu vou tampar com esse paninho aqui, ó. E vou guardar ela dentro do forno. Aí, quando eu for abrir pra fazer os pãezinhos, eu trago pra vocês verem. Então, gente, já passei um álcool aqui de novo na mesa, né, pra gente poder abrir essa massa, tirar todo o ar da massa. E eu também untei, gente, essa forma aqui, ó, com farinha de trigo, pra gente colocar o pão dentro. E peguei esse rolo aqui, ó, pra gente abrir a massa e fazer uns pãozinhos bem bonitinhos. Aí eu vou jogar, gente, um pouquinho de farinha de trigo, ó, pra mim abrir a massa direitinho, né. Gente, como a massa tá bonita, ó. Tá vendo? Agora, gente, eu vou tirar os pedaços dela, né, pra gente fazer o pão. Então, gente, eu vou tirar os pedaços dela. Então, gente, eu vou tirar os pedaços dela. Então, gente, eu espero que vocês estejam conseguindo entender, né, como é que eu tô fazendo direitinho. Primeiro eu faço a bolinha que eu tiro aqui da massa, né. Aí depois eu vou fazendo assim, ó. Aí eu vou procurando dar uma aberturazinha assim, ó, pro lado, que é pra massa ir abrindo. Porque senão o pão fica muito gordo do lado e não fica no formato que eu quero. Aí eu tô fazendo ele naqueles formatinhos de pão de padaria assim, sabe? Vamos ver se vai ficar legal, né? Aí vocês puxam sempre assim, ó, que é pra ir abrindo a tirinha, né? A tirinha, tem hora que ela volta ao normal. Ela vai ficando pequena, 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 tá vendo? Aí vocês vão abrindo, abrindo bastante. Quando ela estiver bem grandinha assim, ó, aí a gente enrola. Aí fica assim, ó. Então, gente, a nossa produção de pão tá pronta. Deram oito pães e um pãozinho pequeno, né? Aí eu vou deixar aí, gente, esse meu tabuleiro é tabuleiro médio, tá? Aí eu vou deixar a massa aí descansando mais uma hora. Porque essa massa a gente mexeu nela, então ainda vai inchar bastante, tá? A gente vai deixar mais uma horinha. Uma horinha, 40 minutos, tá bom? Descansando. Porque esse pão aqui é um pão muito preguiçoso. Ele tem que descansar. Então, gente, olha o nosso pão preguiçoso, o tamanho que tá, gente. Olha como o bicho inchou. Meu Deus, tá enorme. Agora, gente, eu botei o forno lá pra pré-aquecer, né? Pra gente colocar pra assar esse pão. Gente, a massa cresceu muito, viu? Como você sovando, a massa cresce. E, gente, não deu trabalho nenhum pra sovar. Então, vocês podem fazer aí na casa de vocês, ó. Gente, como cresceu. Agora eu vou passar aqui, gente, essa gêmea aí em cima, né? Porque eu não tenho aquele pincel de pincelar gema. Então, eu vou passar aqui e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Já pincelei um ovo aqui, ó, no pão, né? Pincelei não. Eu peguei assim com o dedo e fui passando. A minha mão tá limpa, né? E outra coisa, gente. Quando vocês forem colocar esse pão aqui pra assar, coloca no 180 graus, tá? Coloca pra pré-aquecer. E depois você bota ele pra assar. Porque se vocês colocarem na temperatura muito alta, pode ser que o pão asse por fora e a massa fica crua por dentro. Então, é bom vocês colocarem no 180 graus. Eu vou olhar a temperatura desse pão aqui certinho. Porque esse pão, quando ele incha bastante, ele assa mais rápido, tá bom? Então, eu vou colocar lá pra assar, gente. Mas olha como tá bonito, gente. Eu tô com orgulho do meu pão, viu? Pense. Eu tô toda boba, gente. Ficou muito bonito. Essa é a segunda vez que eu faço pão e eu tô encantada com o meu pão. Então, gente, eu botei meu forno pra pré-aquecer no fogo alto, né? Pra ir mais rápido. E agora eu coloquei no 180 graus. Aí eu vou abrir aqui, ó. E colocar. Vocês tão vendo a posição mais ou menos da minha grade que tá, né? Ai, gente, meu pão tá tão bonitinho. Sério. Esse é o pão mais perfeito que eu já fiz. Agora vamos deixar assar, né? Pra gente ver no final se vai ficar fofinho daquele jeito ou se ele vai murchar igual o meu bolo, gente. Então, agora vamos lá. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Então, gente, tirei aqui do forno. Aí eu vou dar uma olhada se já tá bom, né? Se já tá... Porque fofinho eu sei que ele tá. Tá com aparência de assado, tá vendo? Só que eu achei ele um pouco branco ainda. Eu não sei se a massa assou por dentro direitinho. Eu vou dar uma olhada. E depois eu falo com vocês. Então, gente, agora eu já vi. Tá prontinho, viu? Olha como é que ficou, gente. Olha que pão macio. Olha que pão fofinho. Gente, ficou muito bonito. Muito bonito. Imagina isso aqui com a manteiguinha. Deixa eu partir aqui ele no meio pra vocês verem como é que ficou por dentro, ó. Bem fofinho mesmo, ó. Cheguei na massa assim, ó. Gente, e tá quentão, gente. A minha mão aqui tá pegando fogo. Gente, eu tô boba como eu consegui fazer um pão tão bonitinho. Então, gente, eu vim falar mais uma coisa com vocês rapidinho. Antes de eu dar finalização, né? Esse pão, ele levou de 30 a 35 minutos pra ficar pronto. É naquele meu forninho, ó. Fogam quatro bocas. E foi rapidão, gente. Esse foi o pão mais rápido. O outro demorou quase uma hora. Esse aqui não. Ele demorou 35 minutos. Foi rapidinho. Eu coloquei quando ele começou a dourar por cima. É o ponto certo, tá, gente? Então, o ponto do pão é aquele ponto quando você pincela a gema. Que bota ele no fogo. Quando ele tá bem douradinho. Igual esse meu tava. Esse meu ainda tava um pouco branco. Mas já tava assado. Então, quando for assim, vocês tiram o pão. Parte no meio pra olhar se não tem massa crua por dentro, tá bom? Gente, eu tô tão feliz. Mas tão feliz que eu consegui fazer esse pão. Que eu vim mostrar pra vocês. Tá abrindo. Sabe aquela cena que as pessoas pegam o pão. E abrem assim, ó. Aquelas moças que fazem pão. Aquelas pessoas que são cozinheiras que fazem pão. Então, eu quero abrir assim também. Olha, gente. Que delícia esse pão. Chega a tá saindo fumaça. Olha. Bem fofinho. E bem quentão também. Muito bom, gente. Aprovado. Pronto, gente. Terminei de comer, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam aí na casa de vocês. Que esse aqui eu garanto que vocês não vão se arrepender. Esse aqui ficou até melhor do que o último pão que eu fiz. Tá? A massa sovadinha é bem melhor do que a massa batida no liquidificador e só misturada. Esse aqui é um pão bem mais macio. A massa é mais leve. Não é uma massa pesada. Então, fica muito mais saboroso. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Esse negócio de dizer que sovar a massa dá trabalho, que dói o braço. Não dói não, tá, gente? O meu foi rapidinho. Eu sovei pouquinho e a massa já ficou bem macia. Você viu, né? O bicho crescer, ele chega a ficar grande. Então, é isso. E aqui só tem meio quilo de farinha de trigo. Meio quilo deu com tabuleiro de pão. Então, com um quilo, vocês fazem dois tabuleiros desse rapidinho, tá bom? Eu desejo a vocês uma semana abençoada. E um super beijo. E se você quiser ir na casa de você, você me conta, tá bom? Pra ver se o pão ficou bom. Pra ver se os esposos de vocês. Ou as esposas, né? Que eu sei que tem homem que gosta de cozinhar também. Se eles gostaram, tá bom?